E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, amigo, vocês imaginavam aí o E.J. Gado de todo jeito, mas não de helicóptero. Cara, eu tô demais. Eu acho que nem a Record tem um helicóptero como esse. É, eu tô me aproximando do... droga. Olha a pedra, olha a árvore, J. Nossa, calma, calma. Como é que eu desço agora? Eu tenho que... Nossa, tá cheio de remendo, sem esse troço aqui. Vamos com calma, vamos com calma, fica aí meu bichinho, fica aí meu bichinho, você... Droga, eu já levei um tiro. De quem que eu levei tiro? Ai meu Deus do céu. Ah não, acho que eu passei por cima do fogo. Ainda bem. Bom, deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa por aqui. O que é isso? Ah, o cara tá dormindo, meu. Não, eu acho que ele não está dormindo. Eu tô com a arma que... O cara da bugiganga me vendeu. Nossa, o nosso pessoal tá todo morto, velho. Droga, eu preciso pegar essas informações pra Amita. Oi? Ah, eu sei que você não pode falar, mas... Você tem alguma coisa que pode me servir aí? Mas o que é isso, cara? Que morte foi essa, velho? Droga, eu tô com um coração que não... Não para de bater. Ainda bem, porque se ele parasse eu morro, né? Cara, eu tô pensando muita bosta hoje, velho. Sério. Cara, como que tu morre sentado? Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa aí rápido. Droga, tem alguém ali? Tá pegando fogo! Nossa! Cara, mas fogo queima de verdade, mano. Droga, eu fiquei com medo, cara. Eu vi um cara acolá. Achei! Nossa, o que será que é isso? É o cara do Assassin's Creed, meu! Eu jogava muito isso! Se eu matar ele, o que é que acontece? Nossa! Eu matei ele! Será que eu fiz certo? Vamos com calma! Vamos com calma! Calma, Jay! Calma, Jay! Calma, Jay! Droga, tá me dando vontade de cagar! Vai, 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 vai! Que merda! A tensão tá tão grande! Droga! Droga, onde é que tem um banheiro? Ai, papai, será que você... Será que você era tão bom assim? Eu tenho que conseguir as informações pra Amita! Nossa, que negócio bonito, velho! Eu achei que é um bom ponto de estratégia pra... Pra conseguir matar... E ter uma visibilidade muito boa. Não dá pra ver nada daqui, mas que bosta! Ai, meu Deus! Ai! Miserável! Sai da minha vida! O que é isso? Bebe! Não era isso que você queria? É, só pra você aprender a não mexer com o I.J. Gallup! Não vai... Não! Da onde tá vindo? Desgraçado! Sai! Droga, tem mais deles, cara! O assassino Screed teve filhos! Nossa, nossa, nossa! Droga, droga! Esses caras são muito bons, cara! E aquele cara me vendeu uma arma muito lixo, mano! Aff, eu achei tão bonita! Mas eu acho que de bonita não tinha era nada! Eu tenho que tomar cuidado com esses flecheiros do capeta! Vamos lá, vamos lá! Eu vi umas munições ali! Isso, 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 isso! Pega! Pega tudo, pega tudo! Vai logo, droga! Eu vou levar uma flecha no meio do rabo pra prender! Aí, já foi, já foi, já foi, já foi! Calma! Ai, droga, cara! Até a vontade de cagar passou! Olha lá! Bandido! Hum, barriguinho de fora, hein! Um barriguinho de fora, hein! Uff! Prova isso, cansa pra caramba! Ai! Calma, calma, Jay! Plantinha bonitinha! Vou levar pra plantar em casa! Oi! Isso! Ah, então é isso! Eu tô entendendo agora! Então as informações, na verdade, estão conosco! Isso! A gente tá com o nosso pessoal! Ah! 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 Droga! Isso cansa muito! Ui! O que é isso? Nossa, tem um peixe do capeta ali, mano! Se eu entrar aí, esse bicho vai me pegar! Nossa, tem um negócio ali, velho! Eu tô com medo! Droga, eu acho que eu vou matar esse peixe! Não, volta, volta, volta! Peixinho! Peixe! Sai! Droga, ele é encapetado, meu! Ô! Tu tem a armadura do Superman? Nossa! Vou levar um pedacinho pra mim! Açar, fazer um cozinhadozinho, um guisado de peixe! Guisado de peixe! Cara, será que isso existe? Droga, vai, vai, vai! Droga! Meu fôlego, meu fôlego! Vai, 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 vai! Ah, eu consegui! Eu consegui as informações pra Mamita! Droga, cadê meu helicópterozinho? Cadê meu helicópterozinho? Mamita, consegui as informações! Ok, gente! Agora eu aparei o outro roubamento e sei o que consegue saber! Droga, eu não acredito que ainda tem campo pra mim! A Mamita tá de brincadeira! Droga, droga, droga! Já não baixa esses caçadores de flecha certeira do satanás? Aí vem uns lobos do capeta pegar o cara! Eu acho que eu vou pegar o arco e flecha desse cara! O que que você tem aí? Cadê teu arco e flecha, mano? Eu não acredito! Eu não acredito, eu não acredito! É você mesmo que eu quero! É você mesmo que eu quero! Droga! Não! De onde vem? Mas que merda! Eu não consigo ver eles! Será que com a câmera eu consigo? Mas que droga! Onde será que esse... Infeliz está! Droga! Eu acho que essa arma tá fazendo muito barulho! Ai, droga! Eu não posso ficar aqui parado! Eu tenho que ir! Cadê o arco e flecha? Infelizmente eu vou ter que pegar esse arco e flecha! Infelizmente eu vou ter que pegar esse arco e flecha! Você me dá flechas aí! É, eu não sou tão bom de flecha não, mas... Nesse caso... Eu não tô gostando muito disso não! Que grito foi esse? Eu acho que eu tô chegando perto do acampamento que a Mita disse que... Não! Não! Sai, infeliz! Como é que pode? Ai... Droga! Isso dói pra caramba! Eu vou por aqui devagarzinho porque... Se até os pássaros estão me atacando... Eu tô com medo até se ele soltar um peide, o peide vinha me perseguir! Ah, gostou? Hum... Infeliz ainda me arranhou! Ai, ainda bem que eu tenho ataduras... Ai, droga! Ficou feio aqui! Ainda bem que me machucou meu rosto! Vamos ver, vamos ver! Olha só! Nossa, eu tô com muito medo! Mas é melhor uma flecha... Do que algum tipo de arroba! Droga! Já tem mais gente em nossa lei, cara! Que desgraçado! Ai, tomara que eu não tenha chamado a atenção... Ai... Que desgraçado! Nossa... Aff... Essa missão tá dose, cara... Vamos lá, vamos lá, E.G.G.A.L.I. Eu não sou bom com arco e flecha. É, pelo menos por esse lado aqui, aparentemente... Opa, tem alguém ali. Droga, é um daqueles caçadores. Nossa, tem um aqui. Ai! Caia, 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 é isso mesmo. Nossa, que morte legal, cara. Eu acho que não vale a pena. Vai tirar a flecha daqui, mas... E aí, cara, o que você tem pra mim? Droga! Venha, amor, venha, coração, flor do campo. Nossa, tem muita gente aí. Volta pra floresta, volta pra floresta. Volta, volta. Caraca, eu nem acredito, velho, que eu quase me ferrei. E eu tô com o quê? Com arco e flecha. É, e vai ter que ser com arco e flecha que eu tenho que derrubar esses caras, porque... Sinceramente, a coisa tá preta. Cadê os miseráveis que não aparecem? Droga! Aquele cara não sai dali, mano. O que se eu subir aqui por trás? É, eu tô ficando esperto. Será que meu pai era esperto assim? Porque se foi, eu acho que eu puxei a ele. Não tem nada aqui também. Droga, esses caras tão tudo enfurnado ali dentro, velho. O que que tá falando, droga? Baixa. Nossa, eu só... Achei você... Baixa, eu tô aqui muito tranquilo. Segue você, tadinha, muda. Ai, ai. Corre, 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 Jay. Corre, pelo amor de Deus. Droga. Eu acho que eu caguei na calça, cara. Porque, sinceramente, a catinha tá grande. Quero que esse assassino esteja encontrado. Vão, vão, vão. Não, 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 por favor. Vou te fazer pagar caro por matar, meu amigo. Não. Por quê? Não foi por mal, senhor. Não vou ter piedade nenhuma para eu te encontrar, assassino. Vamos mostrar pra ele o que fazemos com assassinos. Droga. 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 Ele. Chama o caminete. Gente, mais curranteira que esse. O que é isso? Droga, não acredito. Olha só, deixaram a carta pra mim, que lindo! Nossa, amei. Agora tá anoitecendo, eu não tenho um carro. Como que eu volto agora? Eu vou pra onde essa bosta? Ah! Esse cara... Esse cara é chato, meu. Ah, então você era o vigia, era? Bom, agora... Eu vou dar um jeito pra retornar. Sai o fogo, bicho! Nossa, queima, hein? Ah, bonitão. Peguei muita coisa aqui. Bom, mais um acampamento que... E J. Gale resgatou. Nossa, eu tô muito bom nisso, hein? Ô, cara, desculpa aí, mas... Vou ver se você tem alguma coisa ontem aqui. Nossa, esses caras não têm um carro, uma moto, não têm nada! Desgraçado! Por isso que vocês são esses ladrões fracos. Nossa, eu não acredito, cara. Um carro? Não tem... Não tem nada! Nossa, aquilo é uma casa? Ai! Nossa, o que é isso? Droga. Droga. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, J. Os caras tão pegando o ar, meu! Não, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. A ponta é onde eu roubei o caminhão. Ah, eu acho que deve ter um carro por perto. Então, mais uma missão cumprida. Com certeza. A Amida vai ficar muito feliz. Ai, eu adoro ver os brilhos dos olhos dela. É a coisa mais linda desse mundo. Mas agora, objetivo. Voltar para o meu acampamento, porque eu já invadi demais o acampamento dos outros. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.